Fala, pessoal! O vídeo de hoje é pra você que vai fazer o Enem e tá precisando de uma forcinha. Até porque esse é o tema dessa questão que envolve forças e leis de Newton, tá? E também pra você não cair de paraquedas no dia da prova, tá? E não saber o que fazer na hora de encarar uma questão como essa, que é um dos temas mais cobrados dentro da mecânica, que é a grande área da física mais cobrada no Enem e nos vestibulares. Antes da gente resolver, vai preparando aí a sua caneta, as suas anotações, mas eu preciso te deixar um recado. Clique no link que tá aqui na descrição do vídeo pra você poder acessar e conhecer e receber gratuitamente o material do curso da Física no Fusca pra te dar uma força aí com os conteúdos de física ao longo de todo o ano. Beleza? E também não deixe de se inscrever no nosso canal. É claro, e de seguir a gente lá no Insta pra acessar conteúdos de física como você nunca viu. Vamos lá? Então vem comigo aqui, vamos dar uma boa lida nesse enunciado, tá? Destacar quais são as informações relevantes aqui pra nossa resolução. Beleza? Então vamos lá. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Vamos lá, essa habilidade de saber analisar gráficos, informações matemáticas que estão descritas na forma de gráfico, ela é muito importante, muito cobrada aí em diversas áreas, não só na física, mas também, claro, na prova de matemática, na prova de química, até na prova de geografia, tá? Em diversas áreas essa habilidade é muito importante. Muito bem, então, saber analisar gráficos, fique esperto, mas vamos focar aqui no que corresponde à física, tá? Primeira parte aí, antes da abertura do paraquedas, tá? Então eu vou escrever aqui, antes da abertura do paraquedas, tá? O que vai acontecer? Primeiro a velocidade vai aumentar, só que depois a velocidade vai ficar constante no que ele fala aqui pra gente, que é atingir essa velocidade limite, que é uma velocidade máxima que o paraquedista vai atingir, tá? Depois disso ela vai ficar constante, por quê? O que vai levar isso a acontecer? Vou desenhar aqui o nosso amigo paraquedista, tá? E colocar aqui, ó, pra baixo a força peso, puxando ele, tá? Desde o começo do movimento. E pra cima, vertical pra cima, contra esse, né, contra a ação da força peso, a força de resistência do ar, que independentemente da abertura do paraquedas, ela já passa a agir assim que o paraquedista saltou. É a resistência do ar que aumenta conforme a velocidade vai aumentando, né, que faz com que uma hora o corpo atinja a velocidade limite. Só por curiosidade, essa velocidade pro corpo humano é de cerca de 200 km por hora, que aí você não tem mais aumento de velocidade. Agora vem uma parte muito importante, uma análise aí bem da dinâmica da situação envolvendo o Leys de Newton, ó. Quando que você vai ter velocidade constante? Atenção! Quando a força resultante, ou a resultante das forças que atuam sobre o objeto, for igual a zero. Então, quer dizer assim, né, a força resultante tem que começar grande, porque no início ela é equivalente somente à força peso, e depois, essa força resultante vai diminuindo até tender a zero, né, até chegar a zero, que é quando, no caso aqui, ó, a força de resistência do ar tiver o mesmo valor que a força peso, tá? E aí, nessa hora, a gente vai ter a velocidade de queda constante, isso aí, até a abertura do paraquedas. Vamos olhar agora as alternativas e ver o seguinte, ó, vou até dar um zoom aqui pra você, olha o que acontece aqui no gráfico da alternativa C, ó, ele mostra uma força resultante que aumenta e atinge um valor máximo aqui, ó, e aqui a velocidade continuaria aumentando, ela não atingiria esse valor limite que a gente tá falando. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. A mesma coisa aqui, ó, dá uma olhada comigo no que seria a alternativa E, é uma força resultante que aumenta, ó, no instante da abertura do paraquedas também, tá lá grande, não chega, né, não tende a zero, como a gente falou, tem que acontecer, então, essa alternativa também cai fora. No entanto, ó, sobram as alternativas A, B e D, que são aquelas alternativas que são viáveis ali, que estão, que o que a gente falou que tem que acontecer, né, que a força resultante tem D a zero até o instante TA, que é o instante da abertura do paraquedas, as três alternativas estão dentro, tá? Agora eu vou pedir pra você focar comigo aqui no que seria o depois, tá? Depois da abertura do paraquedas, o que que vai acontecer, né? A velocidade precisa começar a diminuir, só que pra velocidade começar a diminuir, o que que vai acontecer? A gente tem que ter uma força resultante contrária ao movimento, né? Então o que que acontece? A força peso tá aqui, né? E aí com a abertura do paraquedas, a força vertical pra cima aqui tem que ficar maior inicialmente, pra quê? Pra gerar uma força resultante pra cima e começar a frear, diminuir a velocidade de queda. Então tem que ser uma força resultante que começa grande e atenção, né, depois de um determinado tempo a velocidade de queda passa a ser constante também. Então a gente vai ter uma velocidade constante depois de um certo tempo a gente também vai ter uma força resultante igual a zero. Então a força resultante precisa depois do instante TA, né, que é o instante da abertura, começar grande e depois tender a zero. E aí vou mostrar, vamos analisar cada um. A alternativa A aqui, ó, mostra primeiro a força resultante começando pequena aqui, ó, tá? E ir aumentando sem parar. Não é isso que a gente quer, tá? Aqui a alternativa D não acontece nada, ó. A força resultante, ela fica no zero e, coitado, aqui o paraquedista vai cair com a velocidade limite lá que a gente falou de 200 por hora e não é isso que a gente quer. Agora foca aqui comigo, ó, no gráfico da alternativa B, que é esse que a gente vai assinar lá, que mostra exatamente o que a gente tá falando aqui, pessoal. Então, ó, a força resultante no primeiro momento, como a gente falou, começa grande, tende a zero, onde ele atinge a velocidade limite. No instante TA, abriu o paraquedas, a força começa grande e depois tende a zero, pra quê? Pro nosso paraquedista continuar daí seu movimento com velocidade constante, daí, claro, depois da abertura do paraquedas. Então, pessoal, questão bem bacana, com análise de gráfico, uma habilidade muito cobrada no Enem, nos vestibulares, tá? Envolvendo aí também dinâmica, leis de Newton e força resultante. Então, espero ter ajudado, não deixe de clicar no link aqui pra você conhecer o curso da Física no Fusca e receber um material gratuito. Se inscreva no canal e segue o Trovão, segue a gente lá no Insta. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!